Aqui é a nossa luminária modelo que está na misto. Ela já vai montada assim porque encolada, né? Porque ela é muito difícil de montar, né? Bom, aqui é a parte de baixo. São cinco argolas. Agora a gente vai ensinar a fazer a montagem rápida da parte que vai desmontada. Então, temos aqui três buracos. Temos aqui três buracos, né? E essa vai ser a parte onde vai a lâmpada. Temos o bocal de lâmpada que vai junto, o parafuso, né? Aqui o parafuso a gente coloca no buraco. Vou fazer sem ferramenta mesmo para o ver de não ficar muito longo. Então aqui a gente colocou o bocal da lâmpada, o parafuso, né? A gente força o parafuso. Tem aqui o fio. Você pode... Esse fio transparente vai junto, né? Ou é transparente ou é branco, né? Você pode já montar ele por aqui ou montar antes de colocar o bocal. A gente não vai montar para não estragar o produto. Aqui a gente tem duas presilhas, que é o início e o fim da corrente de MDF. Aqui a gente posicionou certinho, né? Aperta. E aí ele é de encaixe. Pode deixar ele pendurado assim, mas a gente aconselha vocês colarem. Usar cola aqui. Para o Lucir não soltar nunca, né? É mais preciso, né? É bom... Vamos lá... A gente encaixa aqui. Então continuando aqui, né? Temos essas três presilhas em M, né? Aqui a gente... Nos primeiros passos a gente vai colocar essa presilha para fazer a parte do bocal no lustre. Ela não vai montada até por perigo, né? A gente não sabe o que é transportado, como uma transportadora para tratar o produto. Então... Mas vai desmontada. Aqui tem um encaixe certinho para... Combinação, ó. Assim. Hum... Exatamente assim. Ok. Aqui só encaixa. Usando a combinação. Tem uma combinação aqui para a gente montar. Vamos ver qual que é. Exatamente essa. Vocês tem que tomar uma curada para não inverter a tampa. Sempre que quando você inverte você não consegue... achar a combinação, tá? Se caso vocês inverterem e montarem sem querer invertido, aí vocês desmontam o bocal e viram o contrário. Né? Então tá aqui... A presilha. A gente aconselha a usar cola. Né? A presilha tem que ir lá para dentro. Foi. Maravilha. Foi. Tá bem preso. Olha lá. Toda por aqui você pode colocar, né? É... Vamos lá. Esse aqui é o bocal de teto que eu acompanho o produto. Aqui também vai uma outra presilha. Encaixa. Encaixou. Ele vai mais para o alto aqui, né? Aqui ó. Mais para o alto. O fio está lá por último. Não sei se ele está lá por último, né? E a gente tem a corrente de MDF que é ajustada, ó. Normalmente vão seis elos. Ó. Montamos os elos aqui rapidinho, né? Super fácil. Só. Jogar para o ladinho. Só colocar para o ladinho e enfiar, ó. Ó. Que maravilha, ó. Olha. Está pronto o lustre. Que que é isso? Fácil demais, hein? Ó. É... O fio transparente, o branco, você vai passar por aqui, né? Para conectar. Aqui tem furo tamanho padrão. Esses dois furos aqui. Que acompanha dois parafusos. E essas tampinhas de madeira, se você quiser colocar aqui. Depois para tampar o parafuso, né? Se não, não precisa colocar. Né? Para esconder. E é isso aí, gente. Né? Não tem segredo. Esse é o lustre. O modelo... Entendeu? Então é isso. Obrigado, gente. Precisa de alguma dúvida para montar? Gente aí. Gustavo, responsável, técnico aí. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para você receber as novidades que estamos preparando para você. Forçales, a sua loja na internet. . Tchau, tchau.